A história da nossa igreja, como eu disse, ela se confunde um pouco com a história da cidade, até por conta do trabalho que foi feito aqui pelo seu fundador, que era um americano, médico, que fez um trabalho extraordinário aqui, que extrapolou até os limites da questão religiosa. O doutor Batler, infelizmente, os seus feitos, o seu trabalho, a sua obra aqui em Caio Tinho, ela é pouco conhecida. O que é uma pena, porque o trabalho que ele fez social, o trabalho que ele fez como médico, os benefícios que ele trouxe para essa cidade, numa época tão difícil, no final, em 1898, foi o ano que ele chegou aqui, a igreja foi fundada em 1900, mas aquele hospital, para vocês terem uma ideia, ele foi um hospital referência, não só aqui em Pernambuco, mas até nos estados vizinhos, pessoas vinham para ser atendidas naquele hospital, porque não havia um hospital que tinha as condições como esse daqui tinha na época. Depois que o hospital foi fechado, foi fundada uma escola, naquele mesmo local, a Escola Geronimo Mugueiros, que hoje pertence ao estado, e que está localizada ali na entrada da cidade. Aquela escola funcionou ali onde hoje era, onde hoje é o prédio daquele hospital, que teve a sua fachada completamente mudada, o hospital, ele lá dentro, ele está bem deteriorado, mas eu quero informar para vocês, dar aqui para vocês uma notícia, assim, até de primeira mão. Nós estamos conseguindo uma aprovação de uma verba para a restauração daquele prédio. Eu recebi uma notícia ontem, que um projeto que nós fizemos, e a gente já vem tentando isso já há alguns anos, e eu recebi a boa notícia ontem, de que o projeto, ele já foi, já está parcialmente aprovado, a comissão que analisou o projeto já aprovou, falta passar pelo plenário da igreja, que está reunida lá em São Paulo, mas tudo indica que a reforma daquele prédio estará saindo ainda nesse primeiro semestre, nós estaremos começando a reforma, com a restauração da fachada original, a restauração do interior do prédio, como era originalmente, e ele vai servir, primeiro, duas primeiras salas da frente vão servir como um museu da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vamos trazer um acervo da Igreja Presbiteriana, nós já temos algumas coisas lá na igreja da época do Tobáter, vai também servir para algumas oficinas do projeto, como um laboratório de informática, uma sala onde a gente vai fazer um consultório odontológico, e a gente tem pretensão de também dar alguma assistência para os pais, com cursos profissionalizantes, como corte e costura, ou outro curso funcionando ali naquele hospital. Logicamente que o primeiro passo é a reforma, e nem minha igreja está sabendo dessa notícia que eu estou dando para vocês agora, de que está saindo agora a aprovação para a reforma do prédio. Eu lamento, repito, o fato da cidade não conhecer a história do Tobáter, que é uma história riquíssima, uma história muito bonita, e que foi retratada num livro chamado A Bíblia e o Bisturi, que é um livro que já vendeu muito no país todo. Eu recebo visitas aqui de muita gente de fora, do sul do país, para conhecer a igreja, ver o túmulo do Tobáter, porque se emocionam com a história dele, quando leiam o livro. Eu trouxe um pequeno resumo para vocês, mas é um pequeno resumo mesmo, é mais até para atiçar a curiosidade de vocês a respeito dessa história. Eu vou passar para vocês esse folhetinho, e junto com o folheto, um folheto também do projeto Barnabé.